Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, deixa aquele likezão pra dar aquela fortalecida O São Paulo empatou em casa 2x2 com o Botafogo, pessoal, Ferreirinha Poderia ter feito o gol da virada, hein pessoal? Já comenta sobre esse lance aí Vamos ouvir agora a entrevista coletiva do Max Cuberas, técnico, auxiliar técnico do Tricolor Vamos ouvi-lo, coletiva legendada, dá aquela moral, deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? Vamos lá Com o Max Cuberas, responsável pelo comando técnico do São Paulo na partida contra o Botafogo Max, boa noite Boa noite Queria que você fizesse uma análise do jogo, né? Bem movimentado, acho que o segundo tempo do São Paulo Criando chance poderia até ter virado a partida novamente E queria que você tirasse uma dúvida a respeito da condição do Caleri Como que ele veio pra esse jogo? Por que você optou por preservá-lo no primeiro tempo Deixando ele mais pra segunda etapa? Bom, primeiro te respondo, boa noite a todos O de Jonathan, eu havia falado antes do encontro Ele teve uma molestia, uma sobrecarga ao partido contra o Gremio E, bom, estávamos bem com a evolução do trabalho Ele teve uma boa sessão de treinamento do dia Previo a este partido, se sentiu bem Mas seguimos com essa progressão de recuperação Ele demos os minutos que sentíamos que ele podia estar bem E, bom, graças a Deus, fez um bom partido, terminou bem Então, vai seguir com a evolução para que ele esteja a disposição E esteja a disposição para jogar todo um encontro Com respeito ao jogo, acho que se fez um muito bom partido Foi lindo para o espectáculo, o jogo Onde, acho que os dois tempos tivemos o controle do jogo Sim, que eles nos pegaram dois cachetadas Mas assim todo o equipe seguiu manejando os tempos do partido A posição, a estadística foi sempre favorável a São Paulo O pudimos empatar, sendo protagonista do jogo Tuvimos dois ou três situações muito claras como para ganhar Eles tiveram uma depois das duas que falhamos Mas, em geral, acho que o espectáculo foi muito bom Se viu um equipe muito protagonista como São Paulo Enfrentando a um rival que tem seus méritos neste torneio Onde é um equipe que se reforçou muito bem Sabemos o poder que tem E tem armado uma grande plantilla Por isso está aí arriba E acho que hoje São Paulo fez um muito bom partido Obviamente, nos faltou esse gol de mais Para conseguir o que queríamos, que era ganhar Maxi, tudo bem? Tudo bem O São Paulo enfrentou o líder do campeonato Fez uma partida muito boa O primeiro turno acabou Mas a distância para o líder é considerável Oito pontos e agora vem as Copas Jogos importantes, de mata-mata Como que vocês pretendem administrar Essa situação do Campeonato Brasileiro com as Copas? E uma segunda, se você me permite O Marcos Antônio Qual que é a condição dele? Quando que vocês acham que ele poderá estrear pelo São Paulo? Bom, primeiro, como dijimos Desde que chegamos aqui A São Paulo Este clube é muito grande E requere ir partido tras partido Focalizar-se no próximo Se joga muito seguido Mas já agora tem que pensar no próximo Não mais além Porque assim o requer esta instituição Nós falamos Entre nós muitas vezes Que a vezes tem que ganhar Até nos treinamentos É assim que tem que pensar agora En o que vem e tratar de Obviamente poner o melhor que tengamos Para ir a Fortaleza E traernos a vitória Depois, com respeito a Marcos Que hoje teve sua primeira sessão de treinamento Que hoje teve sua primeira sessão de treinamento O que estávamos falando Ele vem agora de um impasse Se estuvo treinando Estuvo trabalhando E, bueno, o vamos seguir readaptando Para ver em que condições Se encontra Já vai estar com o grupo E, bueno, depois tomaremos A determinação Se o vemos Em condições de aportar A este equipo Obviamente Tomaremos Essa decisão Boa noite, Marcos Aqui, Rafael Bato De fundo esportivo O São Paulo pressionou O Botafogo no segundo tempo Por completo Causou muito desgaste No time Você optou por fazer Apenas três alterações No time Não mexeu Não teve mais outras duas ali Eu queria saber Se foi uma opção técnica Sua de não mexer no time Se foi a circunstância do jogo E, aproveitando Tem uma segunda pergunta Qual que é o peso Da ausência do Alisson Nesse meio de campo Do São Paulo Principalmente no primeiro jogo Com a ausência dele Aqui no Morumbis Se não te entendem mal Por que Só três mudos Bom, como vos O análise que vos hiciste O equipo estuvo Estou bem O primeiro tempo Também tivemos Buena estadística Onde tivemos Muitas aproximações Tivemos Alguna situação de gol Um par de remates Aí Em zona 14 Dentro do área Muitas aproximações Muitos desbordes Tuvimos O primeiro tempo Também O controle do jogo Nos faltou Tener mais claridade Ou melhores conexões Para terminar Em gol O segundo tempo O equipo Se viu igual E estuvo bem Desde Desde o principio A fim Buscando Tratando de empatar E depois De ganhar o partido E por isso Os três mudos Que fizemos Fueron Aí Bem específicos Porque o equipo Estava bem A outra pergunta Sim, bom Alisson Sabemos O que ele dava Ao equipo O mesmo que Pablo Maia Son jogadores Muito importantes Jogadores De selección Ou preselección E bueno Son jogadores importantes Que lamentablemente Tuvieron Estas lesiones Pero bueno Como sempre Decimos Está o plantel Por isso Todos Son importantes Em determinado Em determinado Momento Hoje Estão bien E obviamente Estos jogadores Que la dirigencia Ya sabe Que necesitamos Que se inserten Al equipo É isso 8 horas 8 horas da noite Pós-jogo Aqui no canal Inscreva-se Deixa aquele like Tamo junto E até a próxima Pessoal Valeu Tchau